E aí Ó, esse cachorro tem que tomar stun Se não tomar stun diária, você tem que pegar um cachorro e stunar Porque se os dois ficarem livres ao mesmo tempo Os dois vão pular, tipo, pode ser na mesma pessoa e mata essa pessoa Então separar os cachorros é muito bom em questão de stun Outra coisa Essa nega, Poisoner, vai virar uma aranha Não, aquele pássaro ali, ó Lá na frente, o Screecher Ele solta aquele negócio que vai pra frente E dá muito dano E vai cancelar os neguinhos Então ali, você não pode virar os pássaros pro grupo Tá? E tem que tomar cuidado com o cachorro Isso aqui fode No Fortified, pelo amor de Deus Não junte esses dois gatinhos Só se alguém pedir Se tiver, tipo, um DPS pra matar no stun Se não, não junta Ok? Vai, pode ir Uh, eu não pula ele Aí, aqui, ó Puxa os na direita e manda a Glaive na esquerda Ih, cachorro encordou Sai daqui Isso A Glaive sempre na pessoa que tá mais longe Aí tem aqueles Ah, esse Screech aí, ó Você tem que interromper esse Screech Aí, agora, esse gelzinho Puxa antes do urso E lembrando que O Despair, ele dá dano As pessoas interrompem o Shower Só que lembrando que o Shower é o desviável Dependendo da situação É pra você interromper o Despair Não o Shower Tá? Mais na dúvida do Shower Esse urso é foda Mas Foda-se Só tanca ele andando Por causa dos bichinhos Aqui, cuidado E desvia dos Dos hipogrifos Que eles dão o charge Eles são tipo um Horror Como se não tivesse Mira no charge Não, não é isso Era aqui onde eu tava Esse bicho você nunca agra Isso aqui é o urso Junto com a aranha Isso aqui você não Você ignora O urso você quer Passar todos os ursos É isso aqui Eu só falei hipogrifo Isso aqui Onde eu tô pulando Lembra Ó, tinha um Caster Você tá tancando longe do Caster O tanque sempre tanca no Caster Porque aí as pessoas vão lá Aí lembrando que aqui Você sobe ali em cima Ok, aqui em cima Esquerdinha aqui Pula aqui Isso Isso Vem pra cá Aqui Eu vou parar os bichos lá Espera os bichos voltarem Não, não tanca ele ainda Ó, aquele bicho vai virar uma aranha E dois tigrinhos Eles vão todos vir Não tem Caster Espera chegar perto Agora se dá taunt Aí depois quando chegar Você já dá skill Porque eles Vai Já dá skill Que os bichos vão mirar em alguém Eu tomei um melee Não gostei Mas tá bom Tank tem que ser rápido No dano Porque velho Tem DPS que é escroto Passa bem no meio aqui Que não agra nenhum dos dois lados E eu vou dar Distract Pra parar aqueles caras Pode chamar aqueles bichos ali É uma coisa que você aprende Com um dungeon baixa O tanque sempre Tanca onde tá o Caster Tá Pra interromper ele E aí você poder mexer Se tiver dois Interrompe um Aqui pode passar aqui na direita Daria pra fazer por Rogue Passando invisível do lado Não vão fazer Dois ursos Você mira em um Dá single target em um Tanto faz qual Tá É Pra não ter dois ursos Porque senão o chão fica todo fodido E porque o urso Exatamente Por causa disso aí Esse horror Dá um dano desagradável Outra coisa Quando você estiver Tancando os ursos Tanca eles Aqui Quando você encosta Nesse verde Começa o evento do boss Só pra facilitar depois Mas É Outra coisa Perdão A gente fica no máximo No máximo range Porque não tomou É mas ele não é tanque É mas isso aí Não é pra tanque Sim O urso tem Quarenta É Quintas jardas Do gripe Aqui Quando ele Quando ele soltar o pulinho Você tem que ir lá pro canto da sala Quando ele Isso aí Vai pro canto Fica parado aí Se você deixar o boss parado No canto O charge Ele não dá charge Ele só fica parado Então é bom pros milis Baterem Então você tanca o bicho No cantinho Aqui não vai fazer diferente não Aqui Vai na dread aqui Mata ela primeiro E tanca nela Porque ela fica pulando Pra longe Aqui a gente não vai passar Daqueles bichos Aqui você tem que desviar De tudo Desviar no chão Isso aí A gente não vai desviar Daqueles bichos Daria pra desviar É só você dar CC Nessa dread ali E passar do lado A gente não vai fazer isso Vem aqui E mata o keeper primeiro Se você não mata ele As plantinhas não morrem Tá Elas ficam recuperando life Então você mata ele primeiro Aí a dread em segundo E essas plantinhas Elas não dão quase dano nenhum Tá Então o que você faz Óbvio que você não vai Tancar isso aqui Normalmente Você vai ignorar esse bicho Vai passar Ali Vai Chama tudo Que tá tudo junto Vem Tá Você vai chamar Porque você vai fazer isso Isso Keeper primeiro Tanca Ó Aquela neguinha lá A dread Ela tem que estar em você Mas você não precisa estar nela Porque ela vai ficar pulando Você garantindo que o bicho Tá em você Ela só fica soltando o lanço Pronto Agora vai andando Vai andando lá pra frente Isso aqui não faz nada Anda Anda e tanca Anda e Você tá andando de costas O cale é aqui Assim ó Ó Você tem que tancar assim ó Tá vendo onde eu tô? As plantas estão aqui Na minha frente Você vai tancando assim Isso aqui você consegue dar skill E tancar Skill e tancar Aí Aqui é a mesma coisa Ó Ó Aí Esse jogozinho Tem um channeling Você cancela Só Ele não é tanto problema Não é bom pegar muito Porque ninguém tem tanto silence Tá Infelizmente aí A gente não é Blood Elf Que isso é uma vantagem do Blood Elf Aí Esse Tormenter Cancela e pronto Acabou Não Mas aqui Cara É que tipo Saber fazer mítica mais É o hoje E é bom Porque você aprende várias coisas Você pode usar na raid Você pode usar na vida Quando você for Encontrar um assaltante Nunca anda reto Fica assim ó Você dá strafe nele Entendeu Mesma coisa na rua Pode ver Que os caras do gueto Eles sempre andam assim ó Porque os negros manjam Que a vida deles É uma mítica mais Tá Esse boss não faz nada Quando ele for jogar Você usa o cooldown Pronto Isso aqui não é pra você As coisas desse boss Não é pra você Cuidado só que esse boss Dá dano Esse boss Ele constantemente Dá um dano desagradável No crushing grip É onde vai doer Tá Isso aí você pode Já Não precisa tomar Acho que esse segue você Não me lembro agora Não dá dano Nada disso dá dano O grip é que dá dano ali Bora Bora Depois a gente redilute Vem pra cá Tá Essas bichinhas aqui Quando elas morrem Explode Ou seja Tanca andando Tá Esse Joezinho aqui Eu vou explicar o que dá pra fazer A gente não vai fazer isso Mas dá pra fazer Quando você mata Esse bicho Se você matar de longe Os bichos que aparecem Depois Eles não tem agro fixo Então você pode matar o bicho E ir embora E aí ele não agra Você ignora Aqueles bichos Porque lembrando que Esse bicho é charge Ele dá um charge E esses bichinhos pequenos Que vão aparecer agora Eles podem virar Esse bicho grandão Porque eles tem o Sanguine Evolution Uma coisa assim É o nome que não é isso aí Não é o Blood Boat É um que tem Cast grande Interrompe Pra eles não virarem Aqui mesma coisa Tanca andando Vai Pula lá de Demon Hunter Dá dano e continua Não passa nos ovos Que você chama bicho Vai Vai Tanca e vai pro boss Cuidado aqui Pra não chamar Esse boss Você não vai Tancar ele no canto Da sala Tá Não tanca ele no canto Da sala Você tanca ele Mais ou menos Aqui assim Ok Quando ele soltar World Shaking Horror Você vê se tem você Você sai No bafo Sai Não toma Vira pro outro lado Tá Ele vai soltar o bafo Você sai do bafo Fora isso Anda No down draft Só Tá Esse boss só é chato Não é difícil Vai Isso Aí tá bom Sai da frente Sai da frente Você virou pro grupo Oi Isso aí Tá vendo Tá nos milis Se tá na bunda do boss É ruim pros milis Se tá na frente do boss Tá em você Só isso É traumatizante Qual o hit do carnaval O Lesbian Acho que só você usa Cote Tá Esses aqui Tem que cancelar os Os imps Os imps Dão mais dano Que esse cara do meio Quando ele tiver explosão Esturno os imps Cancela os imps Foda-se Vai aqui O Stalker vai fazer uma cópia Lembrando que a cópia dele Não tem agro ainda Tá Você tem que agrar ela de novo Porque quando ele faz a cópia O bonequinho dele Ele reseta o agro dele Esses morxigos dão bastante dano Ok É só tancar mesmo E ir pra frente Pro próximo Mas eles dão bastante dano Isso aí não tem muito o que fazer Isso aí é coisa do healer só Tá vendo isso aí Esse disease tem que dispelar Mas não é todo healer Que dispelar disease Aí complica DPS também pode dispelar Tipo, já do peixe espera Então Aqui é o chatinho Só que normalmente as pessoas fazem Porque tem morcego Tem summoner Tem o Ah, é o Dead Eye Que faz a cópia Não é o Ai, ai Tá vendo que ele fez uma cópiazinha Essa cópia tem que resetar Ela reseta o agro Mas Não faz nada Tá Esse boss É chato Tá Vamos lá Primeiro que você Tanca ele no canto Por que no canto? Porque quando ele chega em 50% Começa a cair Tipo, Hadouken do céu Se ele tomar um Hadouken Ele tomar dano mais No canto da sala É menos provável que ele tome Hadouken Só Não é só por causa disso Só que é o seguinte Os rangeds As pessoas vão tomar Inferno Bolt aqui Inferno Bolt a pessoa toma E Vai tomar silence A menos que fique do lado De uma pessoa Só que o dano é muito grande Então o que dá pra fazer? Pra rangeds Quando você fica 40 jardas Do boss Tá Você Ele vai mirar em você No momento que ele Estiver no meio do cast Você sai Vai pra 50 jardas Não pega em você E aí você volta Dá pra você O ranged a gente consegue Inutilizar o Inferno Bolt O que é 90% da batalha Outra coisa Quando ele tiver o growing paranoia Sai do grupo Tipo Só fica longe Tá Inferno Bolt no tanque Você pode tomar o Inferno Bolt Então toma cuidado O Fidion the Wicked Usa cooldown É muito dano Tá Mesmo não sendo tirânica Ou se tiver uma 16 É muito dano É um channeling Que dá muito Muito dano E chegando em 50% Ele vai explodir Você tanque Não Mas as pessoas Têm que usar Codal defensivo Fora isso Só tanque Isso Aí mesmo É exatamente onde ele tá Exatamente onde ele tá Vai lá Põe você O Bolt Fica perto Fica parado Aí ele vai explodir Aí essa explosão aí Você tem noção As pessoas costumam colocar pridas Pra não morrer dessa porra Por exemplo Dependendo É tenso As pessoas costumam É Achei